Olá meus amigos, tudo bem? Estou trazendo aqui para vocês um ótimo vídeo e nesse vídeo pessoal vocês vão aprender como abaixar o pH da água sem mexer na alcalinidade ou então como abaixar a alcalinidade sem mexer no pH. Pessoal, exatamente isso mesmo, fique por dentro desse vídeo que nesse vídeo você vai aprender a economizar muito produto e simplesmente ajustando somente o parâmetro que precisa ser ajustado, porque se você não saber a forma correta que se deve para aplicar o produto para que mexa somente no pH, você vai aplicar de uma tal forma que além de mexer no pH vai alterar a alcalinidade se não tiver necessidade de estar ajustando ela também, porque a maioria das vezes o pH pode estar alto e a alcalinidade pode estar baixa, ou então a alcalinidade está alta e o pH está normal então se estiver um dentro do ideal e o outro alterado, você vai simplesmente ajustar somente o que é necessário de ser ajustado, para que não altere o outro que já se encontra dentro do ideal e se você ainda não é inscrito pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe os meus vídeos pessoal, vamos lá como que vocês vão abaixar o pH da água sem mexer na alcalinidade? primeiramente, faz de conta que esse litro aqui pessoal, é um redutor de pH e alcalinidade na verdade ele é um clarificante, mas da forma que eu trabalho, é raramente o pH ou a alcalinidade sai fora do ideal, eu sempre mantenho eles dentro do ideal, somente com as químicas balanceadas do decantador e também do cloro, então é onde é que um faz subir e o outro faz abaixar por isso que eu mantenho sempre equilibrado com essas químicas que eu preciso estar sempre usando na piscina, que é fazer a decantação e o cloro que não pode faltar de jeito nenhum por isso que da forma que eu trabalho, as piscinas sempre mantém com os parâmetros no ideal e a economia de produto é 100% então pessoal, faz de conta que esse daqui é o redutor de pH e alcalinidade você vai comprar um produto para abaixar a alcalinidade ou pH, nele fica escrito porque ele é dois em um, redutor de alcalinidade e pH mas porém não ensina como você vai abaixar somente a alcalinidade ou somente o pH e nesse vídeo você vai aprender agora pessoal, se o seu pH se encontra dentro do ideal e você precisa abaixar somente a alcalinidade como que vocês vão fazer? esse é o primeiro que eu venho trazer se você precisa abaixar somente a alcalinidade você vai pegar assim ó, com a bomba desligada a água precisa estar completamente parada e vai aplicar o produto na parte mais funda da piscina diretamente na água sem diluir em um balde com água fazendo isso pessoal, você vai abaixar somente a alcalinidade e não vai mexer no pH por isso que o produto deve ser aplicado no local só, na parte mais funda da piscina para que você mexa somente na alcalinidade e com a bomba desligada porque se você ligar a bomba, aí é de estar em movimento além de abaixar a alcalinidade, vai alterar também, vai abaixar o pH agora pessoal, se a sua alcalinidade se encontra dentro do ideal e você precisa abaixar somente o pH aí já é o contrário pessoal como você não precisa estar abaixando a alcalinidade que já se encontra dentro do ideal e você precisa abaixar somente o pH o que você vai fazer? você vai diluir o produto em um balde com água vai jogar em volta a piscina toda com a filtração ligada ou a recirculação ligada porque a água tem que estar em movimento e jogar o produto em volta a piscina toda aí sim você vai mexer no pH da água e não vai mexer na alcalinidade pessoal, essa é a forma que eu venho trazendo para vocês é uma forma simples e fácil mas porém você compra o produto e no produto fala que é redutor de alcalinidade, pH mas não te ensina como aplicar então espero que esse vídeo seja útil para você pessoal, só para avisar vocês também vou estar deixando na descrição desse vídeo e nos comentários fixados o link do meu curso lá pessoal, vocês vão aprender a manter a sua água sempre cristalina com uma maior economia de produto, tempo e energia e eu garanto isso para vocês porque se vocês adquirirem o meu curso e não obter um grande resultado com economia eu devolvo o dinheiro de vocês na hora pessoal não tem erro graças a Deus todos os meus alunos estão super satisfeitos aluno que entrou lá limpando custava limpar às vezes uma piscina hoje está limpando de 8 ou 9 piscinas tendo uma renda muito grande aí por mês e também tem aluno que é proprietário que estava tendo muito gasto às vezes com piscineiro e ele não estava entregando água com qualidade gasto com produto hoje mantém sua água sempre fácil de cuidar e sempre cristalina e com a grande economia de produto é igual eu hoje é o dia de eu estar aqui limpando a piscina e olha como ela se encontra bem fácil de limpar vou apenas verificar se está tudo ok os parâmetros escovar ela jogar o decantador e o cloro e amanhã aspirar 100% economia de produto é total e também mantém a água sempre desse nível fácil de cuidar da forma que eu ensino portanto eu não tenho aqui nenhum redutor de pH e alcalinidade para estar fazendo o vídeo porque eu nem uso só das formas, das químicas dos produtos balanceados eu mantenho os parâmetros sempre no mesmo ideal com o próprio decantador e com o próprio cloro pessoal, não perca a oportunidade o link estará na descrição desse vídeo e também nos comentários fixados o link do meu curso e se você não é inscrito não se esqueça se inscreva no meu canal acione o sininho porque toda semana tem vídeos novos no canal trazendo para você o melhor conhecimento nessa área um forte abraço e até o próximo